Alguns empresários perdem dinheiro por querer crescer muito rápido, ou seja, darem um passo maior do que a perna. Se você acha que você está dando passos maiores do que a sua perna, então assiste esse vídeo. Como assim dar um passo maior do que a perna? Vamos pensar como é que funciona uma empresa. Funciona da seguinte maneira. Primeiro, você gera oportunidades de negócios no marketing. Então o marketing atrai interessados. Interessado não é venda, é interessados. Depois, o comercial converte esses interessados em clientes. Então os interessados, alguns deles vão virar clientes e vão comprar da empresa. E depois, a produção entrega o produto ou o serviço que o cliente comprou. Então numa clínica, o marketing atrai interessados, o comercial vende a consulta, uma clínica particular, e o médico presta a consulta. Numa loja de brinquedos, o marketing atrai visitantes para a loja, o vendedor dentro da loja faz a venda e entrega o brinquedo que a pessoa comprou. Agora, imagine que você tem uma loja, você tem dois vendedores na sua loja e de repente o marketing, em um determinado dia, trai ao longo do dia mil visitantes para a loja. Ele fez alguma coisa que deu muito certo e daí chegaram mil visitantes na loja. Primeiro, vai formar uma fila gigantesca porque dois vendedores não dão conta de mil visitantes. Digamos que a venda demore uns 10, 20 minutos cada uma. Não dá. Vai ter muita gente insatisfeita que vai sair xingando a loja e falando Cara, aquela loja tem um atendimento muito ruim. Agora, digamos que você tenha, situação contrária, você tem 40 vendedores na sua loja. Mas o papel do marketing, que é atrair oportunidades de negócios, em um determinado dia, só conseguiu atrair duas oportunidades de negócio. Duas pessoas entraram na loja. Os vendedores lá jogando truco, aí entra uma no início da manhã, aí no final da tarde entrou outra, pronto, acabou. A loja vazia, só vendedor lá dentro. Quer dizer, o teu comercial estava preparado para receber uma quantidade gigantesca de clientes, Talvez mil clientes no dia, ou mil visitantes, mas o marketing não fez o trabalho dele. Ou seja, você perdeu dinheiro em forma de salário de vendedor, que não vendeu porque não teve nem oportunidade para isso. Na situação anterior, você perdeu dinheiro investindo muito no marketing, trazendo muita gente, mas você só tinha dois vendedores, daí eles não conseguiram aproveitar todas as oportunidades. Agora, imagina que marketing comercial, mas tem produção também. Imagina que você atraiu, digamos que você tenha uma pousada, você tenha 40 quartos, você atraiu 2 mil pessoas para o seu departamento comercial ao longo de uma semana. Essas 2 mil pessoas, vamos botar aí 10 mil pessoas, vai, 10 mil pessoas, para deixar o número bem, bem longe assim da realidade, 10 mil pessoas foram atraídas. O comercial fez um excelente trabalho, vendeu para 4 mil pessoas, 4 mil diárias, 4 mil diárias. Digamos que ele vendeu 4 mil fins de semana, que são 8 mil diárias, para uma pousada que tem 40 quartos. Ou seja, ela vai entregar fim de semana até o ano de 2050. A gente está em 2021 agora. E o que significa isso? Significa que o teu marketing fez um excelente trabalho, o seu comercial fez um excelente trabalho, mas a sua entrega, a sua produção, ela não foi capaz de entregar tudo o que o comercial vender. A empresa funciona num ciclo de atração de interessados, conversão de interessados em clientes e entrega daquilo que o cliente comprou. Qualquer uma das partes, dessas 3 partes, que esteja rodando mais devagar do que as outras, você perde dinheiro ou você tem uma insatisfação brutal dos clientes, que é você vender aquilo que você não pode entregar. O overbooking, né? Você vende aquilo que você não consegue entregar. Essas 3 máquinas, a máquina do marketing, a máquina do comercial e a máquina da produção, da entrega, elas têm que crescer mais ou menos equilibradas. Não dá pra você fazer uma crescer muito rápido e as outras duas estão raquíticas, porque você perde dinheiro no marketing, por exemplo. Não dá pra você fazer duas crescerem e a última ficar raquítica, porque você vai ter insatisfação de clientes, por exemplo, você vender muito, atrair muita gente, vender pra muita gente e a produção tá aqui raquítica. Ela não consegue entregar aquilo que foi vendido. As 3 têm que crescer mais ou menos iguais. É por isso que não dá pra você fazer a sua empresa quadruplicar do tamanho em uma semana. A não ser que você seja minúsculo, você venda pra uma pessoa, aí você vai vender pra quatro, ok? Mas se você já tem uma empresa que já funciona, que já roda, dependendo do que você venda, se você vende software, a produção ela tá sempre super dimensionada. Por quê? Porque uma pessoa que vai lá, assina o software, pronto, acabou. Mas se você vende serviços, se você vender muito, talvez você não tenha nem gente pra prestar o serviço, você não tem funcionário suficiente pra prestar o serviço, você tem que contratar, tem que treinar. Na sua empresa você tem que entender o seguinte, marketing comercial e produção, onde está o gargalo? Conrado, eu tenho aqui 40 vendedores, mas o marketing não faz o trabalho dele, só que a produção também tem produto aqui no estoque pra 5 mil clientes. Imagina, tem produto pra caramba aqui. Então o gargalo tá no marketing. Conrado, eu atraio muita gente, mas eu tenho só um vendedor. O vendedor não dá conta. Aliás, um dos motivos de queda de taxa de conversão de vendedor é lead demais, tá? Ele recebe muito lead e daí ele não consegue lidar com aquele tanto de leads, aí ele tenta fazer atendimentos rápidos e acaba não aquecendo o suficiente aquele lead pra ele fazer a compra. Então você tem que saber exatamente qual é a quantidade certa para um determinado vendedor, a quantidade certa de leads que ele consegue atender com qualidade pra fazer a venda. Então de repente você tem, é muito lead, né? O marketing tá falando que você nem trabalha, mas não tem muito vendedor, tem um vendedor, dois vendedores. Ou talvez você tenha muito produto, você tenha uma possibilidade de fazer um serviço, prestar muito serviço, mas o comercial tá raquítico e o marketing também. Então você tem uma ociosidade aqui na tua produção. Você tá perdendo dinheiro de qualquer maneira. qualquer uma dessas três máquinas que roda mais devagar do que as outras é o gargalo, é a etapa restritiva, né? Que tá restringindo o seu resultado. Então você tá perdendo dinheiro. Então o que é importante? É você sempre olhar para as três máquinas e ver qual é a minha capacidade máxima produtiva? Qual é a minha capacidade máxima de atendimento de leads pelos vendedores? Qual é a minha capacidade máxima de geração de leads que eu tenho a partir do meu dinheiro? Será que esses leads conseguem serviço pelos vendedores? Será que se eles venderem para todo mundo eu consigo entregar? Ou pelo menos para 10% de conversão, que é a minha taxa média, por exemplo? Você sempre tem que analisar capacidade máxima de produção, capacidade máxima de atendimento dos vendedores para você balizar o marketing. Ou ele tá raquítico, ou ele tá super dimensionado, e aí você tem que alinhar os três. Isso é gestão, ou uma parte de gestão, né? Se você não tem isso, você acaba gerindo mal o seu negócio e deixando dinheiro na mesa ou perdendo dinheiro. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e três, quatro, cinco vendedores? Como é que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá para ter um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo, estruturado, para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de dois dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Vai lá, clica 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 lá, clica